Rapaziada, mano, seja bem-vindo a mais um vídeo hoje, mano, de BMX, velho. Eu vou descer ali no lago com meus amigos pra dar uma volta logo de manhã, o dia tá amanhecendo ainda. E, mano, seja bem-vindo a mais um vídeo diferente aqui no meu canal. Eu não trago muito BMX, peguei até a bike emprestada do Thiago Reis. E, mano, partiu nessa. A bike, mano, a minha bike, a minha, ele não arrancou o pneu e deixou sem câmera? Thiago Reis, você está me devendo uma câmera de ar. Bom, rapaziada, já estamos aqui na bike. A BMX do Thiago Reis aqui, ó. Breno Maromba já tá com a bike do Boca. E o Renato, ele tá lá no lago já, ele vai andar de roller. Da hora, da hora, rapaziada. Partiu, vamos descendo. Bora, bora que bora. Bom dia. Eu tô engraçado, né? Por quê? Eu tô morrendo, o homem tá na bicicletinha. É, meu. Ô, mão. Uuuuuh. Bora, rapaziada, bora. Hã? É, mas pra esquerda depois. Mas, vamo bá lá, vamo bá lá. Tá, pego. Ah, pego, o bagulho tá lá pra caralho. Nervoso, mano. Vamo ver se a gente encontrou ele aqui, que ele vai andar de roller hoje. Olha lá os moleque lá, ó. Mano, vamo fazer uma coisa diferente. Mostrou a racha? Vamo. Bora. Demorou pra você. Ô, moleque. Bora. Bora. Tá cansando? Ih, de bairro agora bom, hein? Tá feco, tá muito caminhão. Vai, meu Deus. Nervoso. O número me liga. É, alarme. Tô acordando, como vocês podem ver, 8 e meia da manhã todos os dias. Bom dia, ô. Bora. Não sabia que você sabia andar com esse negócio, não, Rê? Não, não, mesmo? Bom, rapaziada. Aqui, ó. Tamo no lago Gapó de Londrina. Mano, fazendo uma coisa bem diferente hoje. Que é andar de bike, tá ligado? E o Renato andar de roller, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. A gente tá pegando mais essas partes da manhã. E tentando fazer algum esporte, alguma coisa bem legal, tá ligado? Porque normalmente a gente dorme até tarde. A gente sempre dormiu até tarde. E a gente tá mudando esse hábito na nossa vida, que é um pouco acordar cedo, tá ligado? E fazer alguma coisa bem da hora. Então, o que a gente tá querendo fazer? Das próximas vezes a gente tá pensando em comprar um caiaque também. E logo de manhã ali, partir pra dentro do lago. E dar uma volta de caiaque. Sempre mudando, tá ligado? Porque é da hora, mano. E toda a nossa parte do tempo de manhã a gente passa dormindo. E a gente tá querendo mudar isso, tá ligado? É um tempo que a gente perde dormindo. E a gente podia estar vivendo mais, tá ligado? Opa, bom! Então, mano. É um bagulho que eu quero muito mais pra minha vida. Acordar cedo e... E, mano. Aproveitar mais a vida, mano. Então, mano. Chega de enrolação. E vamos voltar andando de BMX, porque eu tô meio enferrujado. Nossa, eu tô muito enferrujado. Ai, que susto. Ô, Breno, será que você pula um bagulho desse aí? É. Mano, sabe um bagulho que eu tenho pra falar? Que eu tô feliz que eu tô andando de bike. Sério? Faz tempo que você não andava. Faz tempo que eu não ando por causa do meu joelho, mano. Nossa, é verdade, né, mano? Tá melhor agora? Mano, eu fiz cirurgia no joelho, rapaziada. Pra quem não sabe, eu não conseguia fazer esse movimento aí na perna. E a bike, você sempre faz assim, ó. E aqui atrás, eu não conseguia. Então, mano, tô feliz pra caramba, tá podendo voltar a andar de novo. Tipo, é desde moleque, tá ligado? Pra você que andar de bike. Vai, 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 vai. Vai, Breno, vai, Breno. Vai, Breno, tô com medo. Vai, Breno. Vai, Breno, vai, Breno. Mano, que bagulho da hora, mano. Vamos subir ali pela grama. Nossa, vamos passar primeiro essa ponte. Ó os patos. Deixa eu parar aqui, peraí. Que louco, mano. Acho que é, né, não é não? Tucano. Não sei. Tucano, tá doido? Tucano não é assim, não. Mano. Você é mancado? É um rolê bem diferente. De bike? De bike. Fazer um cardião já. Um cardião pela manhã. Vai emagrecer 10 quilos. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Ó os patins. Dá um zoom aí, Chitô. Os patins bem ali, tô de GoPro. Aqui é o riozinho. Ó, aquela linha fêmea que lá é o mágico. Como você sabe? Porque... O boy tá descansando e eu tô até olhando. Toda vez. Toda vez. Que vista linda, velho. Logo pela manhã, tá maluco. Da hora, vai lembrar não? Tá muito bom, Tonego. Da hora. Da hora demais. Aí, ó. Cicletinha. Cicletinha. As duas no naipe. No meio do lago. É, não pode ficar isso, senão o Renato e o Boquinha matam nós. Que louco. Eu acho que eles, né? É mesmo, vamos jogar bike lá dentro. Jogar bike aqui dentro e dinheiro pra eles, cara. E aí, rapaziada, vamos marrar uma corda e jogar bike dentro lá do rio? É que tem pra ir pra buscar, né? Será que tem bicho aqui dentro? Eu acho que tem, né? Porque o papagaio tava lá. Olha ali. Lá embaixo. Eu acho que é os bagulho que pega, né? É. Os patos, né? Pra cá. É que aqui é março, sabia? Aqui, mano. Tem até aqui em cima. É, é março. Vamos pular ali pra lá e pegar uma. Você tá louco? Morre dentro. Escorrego, já cai lá. Golo louco. Dá nada não. Dá nada não. Rapaziada, vamos esperar o rezinho. Tá de roller. Vamos ver se ele já passou por cima. Olha lá, olha eles vindo ali. Vamos passar, vamos dar a volta por cima. E vamos alcançar eles. Vamos dar um rolê com eles agora. Bom, rapaziada, bora. Vamos achar o rei agora. Eu acho que deve ter passado por nós já. Será que nós sabe ali? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quase. Vamos, Breno! Vamos, Breno! Segura. Segura. Segura, hein. Agora. Aí, ó. Peguei uma carona que eu cansei. Bora aí. Vou te levar. Vai devagar, milhado. Vai. Não é sério, mano. Você tá prear? Vai com você tá andando. Não é? Andando? Vai. Ai, eu tô matando o povo. Vamos, 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 vamos. Acelera, acelera. Vai de boa, parada. Dá espaço pra mim. Caramba, agora eu cansei. Tá lá pelo, ó, por debaixo. E quando chegar lá dentro, o que que cê faz? Segura na árvore? Tá, pega. E agora? E agora? Renato é doido, mas não sabe nem. Ai, ai, ai! Eu gravei, cara. Foi legal, hein. Se não tivesse pode ir, ia ir lá pra baixo. Você não sabe a mano? Não sei. Não sei. É que tem um bagulho? É porque esse aqui tá desamarrado. Tem que amarrar o carlaço. Tá perto do pote. Agora acabou a descida. Ah, não, decida é ali, cara. Ah, decida é a curva. Esse não decida é o fuzido. Sabia que até hoje eu não sei andar com esse bagulho aí. Esse é roller ou patins? Roller. Patins é os quatro, né? Ah, na verdade. Esse é os quatro. Esse é um inline. Ah, não. Aí pensei que fosse quatro rodas. Se eu fosse andar, ia andar com aquele que tem freio em atrás. Será que ele leva pra noob? Aquele é pra quem tá prendendo, né, cara. É igual de crecheio pra ele. Depois que eu pego um daqui. Não faz, tira uma rodinha, chega no freio. Ah, entendi. Eu vou andar aqui onde o bicicleteiro anda. Essa velô que tá chegando ali, tu vai. Vai, Rê. Tem que sentar aqui, ó. Vai, filho, até agora. Freio, freio. Rapaziada, voltamos. Renato passou a curva da morte, agora eu vou freando com ele. Vai, Renato. Ai, Léo. Léo. Léo, Léo. Vamos, Renato. Vai, vai devagar, Léo. Agora é subir. Não, Léo. Vamos, Renato. Eu vou levar você. Léo, eu tô quase caindo. Não, segura. Eu tenho medo. Ah, eu vou pedalar rápido. Ah, Léo. Vamos, vamos, Pequeno. Ah, Léo. Vai lá, Léo. Olha isso. Vamos, vamos, vamos. Ó. Bora, bora. Meu Deus do céu, tá radical. Bora, bora. Vai, vamos fazer o outro, o outro. Não, assim eu dou duas voltas. Aí, então bora. Eu vou fazer. Bora. Vai dar merda. Vai, celeira. Meu Deus do céu, vai devagar, Léo. Vai, Léo, Léo. Olha, Léo, Léo. Não, Léo, Léo. Não, não, não. Tá bom? Foi. Não, dá pra ir. Não, dá pra manter, dá pra manter. Bora. Uhul. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Bacana. Ó, tem cuidado com o bagulho. Viado, fudeu. Fudeu, Léo. Vou rampar. Pula, pula, pula. Pula. Eu adorrei. Leãozão, valeu, você me salvou. Se você aguentasse mesmo, eu iria com você mais uma volta. Bora. Mas você aguenta. Vou já desabilitar esse alarme, porque eu preciso acordar e eu já acordei. Viado. Caralho. Só que acaba com a roda. Viado, mas eu descobri um melhor, mano. Uma as costas de... As canjas de um amigo, freia e acelera. Vamos, escravos. Ué? Vamos, Rei Giulia. Bocó. Bocózão. Carrega um, carrega dois. Mano, ali, pega o Breno ali, viado. Ô, Breno, carrega um aqui, ó. Precisa não, vamos guarda. Ó, o cara é profissional. Vamos correr, vamos correr. Vamos. Ó, vou acelerar, hein. Meu Deus do céu. Mas, Léo, eu não sei frear, se você frear, contudo eu passo reto. Se você frear, contudo eu passo reto. Meu Deus do céu. Viado, pra mim não tá, mas vamos. Abaixa aí, abaixa aí. Tá, tô pegando. Trem esse joelho, hein. Tá, pega, né? Ah, Renato, você é pesado. Ah, vi, me dá bem que eu tô de roda. Quer ajuda? Olha, bom seu cardio, seu cardio de hoje. Bocó. Vamos, Renato. Vai chegar na descida ali, eu posso acelerar, tá ali. Vai vir embora. Deixa eu ajudar aqui. Ai, meu Deus do céu. Bora, bora. Tá dando um descanso pra você. Agora é só o freio, tá? Tá. Só bom pra dar um pouco. Léo. Aí. Ai, meu Deus. Segura, segura em mim. Porque eu vou freando, você vai parando também. Peguei, Romulo. Peguei o jeito. Tá pegando atrás de mim. Eu tô freando. Tá da hora? Tá, massa. Um bom trabalho, patineiros. Motorista, pode correr. Eu vou morrer no parapente mesmo. Motorista, não vem virar. Vamos. Peguei o chicote. Você vai desacostumar, não dá? Não, aqui eu tô pegando mais experiência. Aqui é que eu canso menos, eu consigo andar mais. Ah, tá aí. Eu quero dois pra me puxar. Tem como? Bocos. Dois. Vai, brota. Um aqui. Vai, perda. Bocos. Me carreguem. Me carreguem. Fica muito... Muito legal, viado. Espera lá, velho. Espera lá, velho. Mas não tanto, viado. Vamos pegar 80 por hora. Tá bom. Vamos. 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 Meus amigos. Vai. Meus amigos. Me levem. Me levem, amigos. Valeu. Valeu. Viado. Bora, velho. Agora só joga no neutro, viado. Aqui, mano. Bocos. Não sei se é um ser terrível, esse Bocos. Bocos. O cara de quem tá fazendo aí, se você bateu duas voltas no lado, você vai ver. Não, eu... Tá porra! Tá numa, velho. Não é isso, não. Tá no é mal, tá no é mal. Não é isso. Vô, pô. Viado, agora é hora, amiga, de já frear, mano. Vem devagarzinho. Começa a frear. Não, é sério, mano. Que ali vai parar. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Então vamos se frear mesmo. Não, não. Não, não. Não acelera não, viado. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Segura. Ah, pô. Viado, tá muito rápido. Então acelera. 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 Viado. Aaaaaah. Uhuuu. 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 Calma, viado. Viado, a rua tem testado lá na frente. O que que esse cara tá fazendo? Não parece que tá de batismo assim. Noooo. É meu mano, você tá lá pedaleiro. Hahaha. Ai meu Deus do céu, eu olhei pra trás e desconcurei. Uhuuu. Vamos bater naquela placa de atenção? Vamos. Viado, vai freno, vai freno, freno, freno. Nozeiro. Aaaaah. 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 Hahaha. 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 Nervooos. Caralho. Uhuuu. Uhuuu. Ai meu pé, viado. Hahaha. Ai, Léo, já tem sua thumb. Eu tô emprenhar. Uhuuu. Tá bom. Tamo vivo. Eu quero água. Ah, você quer água? Eu quero água. E eu? Pois eu cansei de cavalos. Cansei de que? Radical. Eu tava 25 com um cavalo. Cansei de segurar. Tem mais meia volta ainda. Pô, isso é muito mais massa, viado, andar assim. Ah. Muito mais massa. Eu vou querer sempre assim. O Renato quando ele for andar de roda, ele vai chamar todo mundo pra andar de bike. Bocó? Sobrou água? Ah, eu vou entender porque que ninguém vai querer andar de bike. Hahaha. Mano do céu, depois que o Renato bateu na placa ali, fizemos descanso, agora vamos partir pra casa. Mano, o meu cardio de hoje de manhã tá muito pago. Porque o Renato foi nada. Fogado pra caramba. Mas eu imagino, porque roller é difícil pra caramba de andar. Eu não sei andar, então se tivesse uma bike pra me puxar, eu queria que alguém me puxasse. Porque é foda. Se você sabe andar de roller, mano, já deixa nos comentários aqui. Se é fácil ou não, e se você não sabe, tamo junto, mano. Eu também não sei. Agora vamos partir pra casa. Andar um roller lá com os moleque. Partiu, mano. Eu duvido. Sério que você vai fazer isso? Bora. Bora que eu tô com você. Mano, você é louco, velho. Tá, pega, pulou. Mano, a velocidade. Você quer pegar num carro? Aqui não é rio não, doido. O homem é doido, velho. Ele acha que aqui é o rio, mano. Ninguém nem tá acostumado com esse negócio aqui. Bora. Você sabe pra lá já? Ah, então vamos acelerar mais. Se você quer me matar, eu sou o pilar daquela casa. Vamos frear um pouquinho, vamos frear um pouquinho. Se não... Tá preenando, tá preenando. Tá preenando? Tá segurando em dois é fácil. Tá segurando eu pra trás disso. São os Bocós, me segurem. Calma na nossa reta, nossa reta. Não, não, não. Vira pra esquerda, esquerda, esquerda. Tá doido. Vai, acelera. Bocós, acelerem. Bora. Vamos, vai. Ele fingiu, vamos. Mano, Renato. Você vai cair, mano. Se cair aqui é rápido, hein. Sai! Agora pegou, cara. Agora foi. Segura. Acelera aí, Bocós. Vai, acelera até lá na rampa. Acelera aí, Bocós. Acelera aí, Bocós. Ó. Você freia, eu fico com ela aqui. Vai, 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 vai. Ai! Descontrolei. Curva. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Acelera. Não, não. Calma, agora vai frear. Não, não. Deixa eu frear. Só mantém. Mantém, mantém, mantém. Não, não. Vai dando uma leve freadinha. Tem isso. Fica, eu preciso arrampar aqui. Vai, pula, Renato. Pula. Vai, Renato. Não, não freia, Renato. Deixa eu passar. Não freio, não freio. Foi. Boa. Boa, moleque. Mais uma. Não, mais uma não. Tá doido? Vamos, terríveis, Bocós. Rapaziada, o vídeo de hoje de manhã foi esse, mano. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, gostou, Rê? Foi top pra você? Seu bocó. Fico bem melhor, né? É. Curitiu o rolê de Londrina ou não? Estou morto. Eu quero curtir igual o Renato ter rebocado. É, mas temos um beijinho aqui, né? Valeu, Brenão. Valeu, mano. Top. Valeu, é nóis. Mano, tá isso. Valeu, vou te vendo beijinho aqui. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.